e fala galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente está fazendo mais um vídeo para o canal vamos continuar o pano a conta do zero então só bora depois da vinheta segura aí então pessoal voltando aqui para que vocês possam entender o que está acontecendo a gente começou uma conta do zero essa conta tá na minha mesma essa conta tá no outro servidor na minha mesma conta o mesmo login tá eu vou mostrar pra vocês aqui ó vem aqui trocar servidor essa minha conta principal eu criei uma conta no server 11 até para dar continuidade assim para eu não ficar tentado a jogar com ela tá então eu estou avançando aqui e está dentro daquele do planejamento de uma nova série que eu trouxe no meu canal aqui que é para criar uma conta do zero tá E aí pessoal o que que a gente tá fazendo a gente tá ocupando a conta e vocês se vocês repararem no último vídeo na sequência vocês vão perceber que eu tava no level 18 agora tô no level 21 tá porque eu continuo eu não avancei dentro da campanha tá é a única coisa que eu fiz foi eu abrir algumas runas no evento né que a gente fez uma live e aí tava rolando evento então abriu algumas runas e peguei alguns heróis então vamos ver o que a gente tem na conta tá é do último vídeo que vocês viram eu peguei aqui o nid road eu peguei uma ranhidin tá então são heróis excelentes excepcionais tá eu peguei acho que o valentine também é isso eu peguei o valentine peguei um nid road peguei uma ranhidin e peguei um valentine tá então são heróis lendários que estão na conta mas e eu tô eu tava usando uma grita mas pessoal eu vou continuar na pegada de criar é de terminar a campanha só com heróis épicos aí você fala assim mas porque ele não que você vai jogar só com heróis épicos porque pessoal eu quero mostrar para vocês que dá para terminar a campanha sem depender de herói lendário porque eu vejo muita gente perguntando a lenda eu preciso de tal herói eu preciso de tal herói cara só com os heróis lendários os heróis basiquinhos que você vai conseguir tá esses heróis virão para você você vai conseguir esse herói marketing você vai conseguir lhe você vai conseguir o lomas de repente você consegue a raiva e você consegue ao livre você consegue então o meu time a princípio é o enton você com certeza vai conseguir um caído então eu quero fazer essa conta evoluir só com os heróis épicos e o que eu vou fazer eu vou deixar os heróis lendários aqui de lado tá então não vou inclusive não vou nem usar a greta tá não vou nem usar greta então eu peguei ela para poder usar que tava tava precisando né em algum determinado momento mas eu vou levar só com esse time aqui os dois sangradores tá o lomas e o o maquin tá e aí eu vou ter três suportes a princípio eu vou ter a Liz acredito que o enton dá para entrar também e é a raile ou talvez olívia então não sei como vai ser mas eu já tenho exclusivo para lisa aqui já tem um exclusivo que eu vou pular mas aqui e o maquin eu usei o primeiro olho que eu ganhei né eu não peguei nenhuma outra cópia do marketing só peguei uma né então eu usei um olho dragão fantasma nele né que veio é e aí a gente vai continuar avançando belezinha resumida essa parte pessoal bora avançar na campanha então o que eu tô fazendo aqui ó tô pegando isso aqui ó dizer que faz bastante tempo que eu não entro eu tava entrando vocês podem perceber que eu tenho muita energia acumulada pessoal porque não é uma conta que eu jogo direto então eu entro aqui faço um pouquinho tá essa série tá demorando muito mais do que as outras que já fiz no canal que as outras eu pegava a conta e eu ruxava né e aqui não o que eu tô fazendo de maneira bem na moralzinha tá esse vídeo deve ficar longo pessoal mas assim eu já peço cara assiste todo o conteúdo se você quer aprender porque tem muita gente que fala assim poxa neno eu não sei tal coisa me explica tal coisa cara de verdade você eu tava vendo que algum alguns players não assistem todo o conteúdo o cara clica no vídeo é já e já avança direto por uma outra parte do vídeo e aí você acaba perdendo o conteúdo que eu passei no meio do vídeo tá então assim assista todo o vídeo porque aí você vai aprender coisas detalhes dicas que eu vou passar principalmente para quem está começando tá então recomendo você tá começando no jogo cara dicas básicas aqui olha eu tô na fase campanha difícil né 3 barra 5 e eu vou evoluir só para que o vídeo não fique chato eu vou fazer o seguinte tá esse e eu vou eu vou sempre cortar tá ou eu vou avançar ou eu vou pausar o vídeo para que você você não fique perdendo tempo vendo coisas que não deveriam tá 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 sendo processado belezinha então tá bom agora o que eu vou fazer pessoal eu vou avançar aqui na campanha no modo difícil não deixa eu só pegar isso aqui quero que eu tenho que pegar isso aqui senão Jesus Amaro já tem tempo aqui ó posso já ia bater aqui ó beleza então é eu vou avançar tá na campanha e aí eu volto na hora que eu terminar porque ó tá tá faltando aqui na campanha eu tenho que fazer a 3.5 difícil 3.10 difícil ia fazer quase no tempo espacial é 4 beleza então vou pausar o vídeo para vocês e na volta eu eu volto mostrando como que foi o avanço beleza segura aí pessoal voltando aqui terminei tá a campanha 3.10 agora a gente vai começar o tempo espacial aqui eu vou concluir a 3.5 concluir a 3.10 a gente vai começar o tempo espacial aqui número 4 né então a gente vai começar aqui é mais uma oportunidade de gente pegar a ronda tá aqui tem tem algumas algumas pegadinhas né eu já tenho vídeo no canal pessoal explicando como que faz isso aqui tá é É só você procurar tempo espacial, até para não tomar muito mais tempo nesse vídeo. Eu só vou fazer o tempo espacial aqui. E aí você vai falar assim, pô Nero, mostra para a gente, cara, tem vídeo no canal. Então você vai assistir muito tempo eu passando aqui, porque demora para fazer essa parte aqui. E já tem um vídeo pronto lá. Então você economiza tempo e a gente foca exatamente naquilo que é importante, que é a evolução da conta. Então, vou fazer o tempo espacial, vou terminar e a gente volta depois. Belezinha? Segura mais um tempinho aí. Um abraço! Pessoal, voltando aqui, terminando o evento, até para mostrar para vocês como que eu estou utilizando, né? Na realidade, o tempo espacial número 4. Estou usando o mesmo time, tá? O Makin, a Liz, o Lomas, o Antan e a Hylen, tá? Eu pretendo substituir o Antan pela Olivia, porque vai dar uma sinergia melhor, por causa do time da formação, né? Da onda oculta, tá? E aí eu acho que vai ser mais interessante. Embora o Antan seja muito bom, o Olivia também é excelente, tá? Mas eu pretendo trocar a Olivia e colocar no lugar do Antan, beleza? Então vamos fazer aqui esse último boss aqui, tá? Meu time não está tão forte, mas o Makin já está com um poder significativo. Eu acredito que eu não vou ter dificuldade de passar aqui, porque o Makin é diferenciado, tá? Então assim, sendo bem transparente para vocês, pessoal, você não precisa de lendários para você terminar a campanha, para você avançar no game. Tem muita gente que fala, poxa, eu preciso de um lendário, eu preciso desse herói, eu preciso daquele cara. Você com bons épicos, você consegue fazer tudo dentro do game e consegue terminar todas as fases. É só a questão de estruturar mesmo, tá? E aí a gente termina aqui o tempo espacial. Fiz toda a duração, né? E aí eu vou pegar um equipamento aqui que vai ser muito útil para mim, né? Para o Makin, tá? Então eu concluí aqui o tempo espacial. Concluí o capítulo, tá? A gente vai pegar mais equipamento aqui, que provavelmente eu não vou usar em ninguém, tá? E aqui a gente vai pegar mais alguns itens de campanha, né? Do conclusão do capítulo. E aí a gente tem que só fazer a conclusão do modo difícil 4.5, tá? Então deixa eu só equipar, dar uma equipadinha no Makin aqui, ó. Concluímos mais umas missõezinhas, tá? Vamos ver o que a gente tem para pegar aqui. Expedição, é importante você avançar a expedição, cara. Principalmente para chegar no level 6 logo. Porque a expedição level 6, ela libera para você mandar ela muito mais rapidamente, né? E eu vou ver se eu consigo fazer um sumo aqui também, tá? Vale lembrar, pessoal, que nós estamos no final de semana. Eu estou gravando esse vídeo no final de semana de sumo de milagroso, tá? Mas eu acabo tendo que ganhar mais energia, ó. Eu já estou com o stack destacado 5 mil aqui, mais 4 mil, né? Porque esses dias eu estava só entrando, pegando energia durante o dia, tá? Quando eu podia entrar na conta e acabei não evoluindo tanto, beleza? Então vamos aqui, ó. Chegou um equipamento, ó, isso aqui é pedra. Não, isso aqui eu não abri ainda, tá? Ó, fragmentos, eu não estou participando de tanto evento, então está difícil eu pegar o fragmento. É importante você participar para você, nessa altura, você já teria muito mais fragmento do que eu tenho, tá? E eu ainda tenho aqui os pergaminhos de habilidade avançado, porque eu não estou upando nenhum herói lendário, né? Não gastei nenhum ainda, tá? E eu acredito que agora dá para upar. O Need Road seria a melhor escolha, beleza? Mas vamos lá dar uma equipadinha aqui agora no máquina, tá? Porque, como eu falei para vocês, pessoal, eu estou vendendo equipamento de uma, duas e três estrelas. Nessa conta não faz sentido, tá? No começo do jogo, não adianta você acumular, tá? Equipamento de três estrelas que você pode jogar fora. Bom, ele já está com um equipamento legal aqui, de taxa de crítico, tá? Vamos ver agora se eu posso colocar no Lomas. Não, o Lomas não está upado ainda de maneira suficiente. Então nem adianta, tá? Deixa eu ver se tem equipamento legal aqui. Velocidade IP de acerto, não. A Lead já está com um setzinho de velocidade de mais 16, beleza? Eu tenho que ocupar o Enter, né? Não, na realidade eu tenho que ocupar o Lívia, porque eu vou trabalhar com ela no lugar do Enter. Embora o Enter seja muito, muito eficiente, tá, pessoal? Mas a Olivia vai me dar uma sinergia muito boa com o time, né? Da Onda Oculta, tá? Então, eu estou pensando seriamente em colocar ela no lugar do Enter, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uns tirinhos aqui, tá? Pra ver o que a gente pega. Eu tenho aqui 46 milagrosos, né? Então, vamos puxar aqui. Ah, vamos puxar esses refinados aqui, né? Tem bastante refinado aqui. Vamos puxar. Enquanto eu estava tocando aqui. Vamos puxar esses refinados. Porque é mais food pra minha conta, né? Eu preciso. Belezinha. Vamos puxar aqui um A50, não? Vamos só puxar aqui mais esse aqui. Vamos olhando aqui. Ok. E vamos dando uma olhada aqui, pessoal. Vamos lá. E pegamos uma... Mais uma missão aqui que a gente concluiu. E... Vamos abrir aqui. Vamos puxar mais uns tirinhos aqui. Não que eu precise, tá, pessoal? Não que eu precise. Eu já falei a respeito desses reiniciantes, né? Num outro vídeo, tá? Não que eu precise dar tiros. Porque esses times... Mas é porque eu preciso de food, né? Pra poder upar os heróis que eu já tenho. Eu não preciso de heróis, mais heróis. Os heróis que eu tenho são suficientes, pessoal. Pra terminar, ó. Novidades, novidades. Legal. Tudo que temos aqui. Mais um Leof, que seria legal. Mas eu já tenho heróis que eu preciso. Ó, um Rumble também é interessante. Mas nesse momento não faz sentido na minha conta. E uma Visley que também é boa pra finaleira do jogo, tá? Finaleira do jogo, ela vai ser... Acaba sendo interessante. A gente tem Supremo aqui. Vamos abrir. Até porque a gente vai pegar alguns épicos, né? E pode vir algum lendário também, ó. Sinove, excelente. Essa eu vou guardar, com certeza. Sinove, você não pode perder, tá? Excepcional heroína, tá? Ross é interessante pra arena, tá? Numa composição de time rápido, né? O Holder já foi muito bom. E vamos puxar o último aqui. E veio o Ratos, que é fraquíssimo, fraquíssimo, tá? Então, com isso a gente abriu o que tinha. Deixa eu ver aqui. Tem mais conquistas, né? Maravilha. Pegamos mais um pergaminho avançado aqui. A gente tem na galeria aqui mais recursos. Mais uma runa pra abrir. Vamos abrir também, tá? Vamos abrir esse Supremo. Pessoal, ó. E até pra responder uma dúvida de alguns players. Ah, Neno. Eu devo segurar recurso? Cara, você, em começo de conta, você não segura nada. Você abre tudo. Ah, pra falar nisso, eu tenho aqui, né? Milagros pra abrir. Então, vamos abrir. Tá liberado Milagros. Cara, eu nem setei o herói que eu queria. Deve ter setado um ali, né? Tomara que não venha lendário. Bom, veio duas novidades, ok? Deixa eu só confirmar aqui. Vamos setar aqui. Vamos setar esse cara aqui, que é muito quebrado, homoloque. Herói novo. Vai que vem, né? Acho que não, mas... Vai que vem nessa conta e fica louco. Tá, aqui pegamos mais um... Pegamos mais um épico. E pegamos mais um épico novo aqui também. Beleza? Então, é isso. Abrimos o que podíamos abrir. Vamos fazer os foods virar... Dar aquela ruchadinha, né? Fazer os foods necessários pra gente poder upar. Tá? E aí, vamos pegar aqui... Pegar um quatro estrelas aqui. Vou pegar o Reeves aqui, tá? Vamos dar aquela upadinha. Heróis que a gente não vai usar, pessoal. A gente já vai usar de food, tá? O Holder não vou usar. O Rumble é legal, mas eu não vou usar agora. A Vizla é legal também, mas eu não vou usar. O Christian não é. O Christian é 100% food. O Leof pode ser interessante, mas não é um herói que eu vou usar agora. Não pretendo, tá? Então, o Ratos eu posso usar de food. O Osso eu posso usar de food. O Ross eu posso usar de food. Melter também eu posso usar de food. Então, já vamos fazer foods aqui, né? Esses heróis. E aqui... Deixa eu ver aqui, Reliant. Esses caídos são muito bons, cara. Mas eu não vou usar caídos agora. Isso aqui eu vou usar... Esse Holder também eu não vou usar agora. Então, vamos fazer foods. Porque o objetivo agora é deixar a conta forte, tá? Então, tudo que você não vai usar, cara, você já pode atacar fogo. Por exemplo, eu vou usar o Lomas e eu vou usar a Liz, né? E eu tenho esse Lomas aqui, inclusive. É o meu Lomas principal e esse aqui é o secundário. Então, eu vou ter que upar uma Liz e eu vou ter que upar um Lomas. Ah, o Livio eu tô guardando. Esse 9 eu tô guardando. O Boro e o Lester eu vou jogar fora. Esses aqui eu mantenho. Então, são os heróis que eu tô mantendo na conta. Esse 9 faz muito sentido. Tá, eu devo estar pegando Space porque, assim, pessoal, eu já completei 7 dias de conta. Tô com 7 dias de conta. Então, em tese, eu já deveria estar com a Space na conta. Por que eu não tô com a Space na conta? Porque eu não evoluí, né? Aqui dentro do Defendimento Iniciante, ó. Missão de Prêmio de Masmorra. Não, Manual do Crescimento. Aí eu tenho que concluir a campanha de Desafio de Iniciante, tá? Aí, ó. Tá faltando muito pouquinho pra pegar Space, que é uma excelente heroína, tá? Excepcional. Heroína, tá? E aí, desse jeito, a gente vai avançar. Aqui é a Arena, pessoal. Não tô fazendo Arena. Então, já aproveito e dá uma ruchada aqui, tá? Vamos ver aqui se eu consigo passar com esse time aqui. Caraca, vamos ver, né, cara? Essa Mega aqui é muito forte nesse momento, cara. Sozinha. Vamos ver se eu consumar aqui e consegue levar ela, né? Bom. Pronto, levei. Beleza. Arena é importantíssimo você fazer no começo do jogo, tá, cara? É muito, muito, muito importante você fazer Arena. Ó, tem um Makin aqui com três estrelas e o exclusivo aqui já também, ó. Um outro time. Não sei se eu consigo vencer, mas vamos tentar, né? O objetivo é bater nele, cara. Eu consigo bater nele e eu consigo levar. Porque ele é meio papel, ó. O dele não tá tão bom, a formação do time, né? Se eu focar só nele, eu consigo levar. Vou conseguir vencer o time, tá? Eu vou conseguir vencer o time, porque o Makin dele, ele tá sozinho com o Foods, tá? Aí como o meu time tem um mínimo de sustento, tá? Eu acabo conseguindo avançar aqui. E vale lembrar o seguinte, pessoal. A formação do meu time para PvP, para PvE, não é a mesma formação que eu tô usando no PvP, tá? Então acaba não funcionando tão bem, tá? Então no PvP esse time não funcionaria, não daria certo, tá? Essa formação, tanto é que eu coloquei a Greta aqui, que seria mais interessante para o PvP do que para o PvE, tá? Então no avanço de campanha, esse time pode ser interessante, mas para a arena acaba não sendo tão interessante. Aí você tem que pensar em outros heróis, tá? Então tô fazendo a areninha aqui, porque é importantíssimo, cara, que você faça a arena. E eu vou dar uma dica pra você, que eu vejo muita gente fazendo errado, tá? Ah, então pega a visão, daqui a pouco eu vou te passar uma dica lá a respeito da torre de talento, tá? Que é onde você coloca todos os... Você coloca todos os recursos, né? E você... Cara, eu não vou vencer essa batalha. Porque essa ali está muito... Ah, ainda bem que a Greta congelou ela. A Greta congelou ela, quebrou ela lá. Agora eu acho que eu tenho chance, hein? Isso que é bom você ter um controle, cara. Nossa, velho, ela cura demais, velho. Cura demais. É porque, na realidade, além de curar demais, ela tem... Ela ressuscita, né? Uma vez, quando ela perde a vida... E acho que já aconteceu isso. Ela já perdeu a vida, a Greta congelou de novo. Legal. Maravilha. Aí ela ressuscita. Quando ela vai morrer, ela volta de novo a vida. Vamos ver se o Mak vai conseguir levar. Ela tá tomando dano de queimadura. Dano de sangramento. Mas o sangramento tá muito pouco ainda, cara. Ver aqui se a gente vai conseguir. O dia congelar de novo, cara. Tem que ver como que a Maia é... A Maia é muito forte no comecinho do jogo, cara. Depois viram nada. Mas pra começo de jogo, ó. Olha só. Uma Maia só que eu não tô conseguindo vencer. O meu dano não é suficiente, tá? O Makin, ele obliteram essa Maia aí no finalzinho. Pronto. Agora congelou de novo. Agora vai. Agora vai. Pronto. Beleza. Consegui vencer. Maravilha. Tá? Achei que eu não ia conseguir vencer. Beleza. Fizemos algumas batalhinhas aqui na arena até pegar só umas fichas, tá? E com isso, pessoal, a gente vai avançando. Agora o que eu tenho que fazer? Ah, mais fichas de arena. Legal. Não era pra pegar, mas fazer aqui. Já peguei. Tá rolando evento de arena? Tá rolando evento de arena aqui. Tem mais fichas pra coletar. Me desejo milagroso. Vamos coletar aqui também recursos importantes. Tá? Meta de treinamento de herói também tá aqui. Aí aqui a gente tem a metas avançadas. Participe da arena. Papapá. Ok. Beleza. E aí, pessoal, vamos dar uma upada aqui no Mac agora, tá? Então, vamos deixar ele mais forte porque, de fato, precisa estar mais forte. Ele já tá... Pera aí, meu Mac já tá com três estrelas. Já tá com três estrelas, né? Ele só não tá upado. Eu não entendi. Então, vamos colocar o Mac aqui no máximo que a gente puder, tá? Vamos usar todos os foods que a gente tem, tá? Colocar ele quatro estrelas. E agora vamos colocar o Mac em cinco estrelas. Beleza. Com isso, pessoal, com isso, você já concluiu o primeiro desafio, que é colocar o teu primeiro herói, o DPS, tá? Em cinco estrelas acendidas, tá? E libera o Marius pra você poder farmar. Não vou... Vou clicar aqui, mas não vou fazer nada, tá? Então, assim, o primeiro desafio é o seguinte, pessoal. Esse é o maior erro. Preste atenção nisso. É dica muito importante. O maior erro de todo mundo que começa a jogar é upar vários heróis, tá? Upar vários heróis. E não focar no seu primeiro DPS, tá? Então, o foco, cara, tem que ser no seu primeiro DPS. Qual é o primeiro DPS? Esse aqui, ó. Mac, tá? Ou, de repente, até um Lomas, se você não conseguiu um Mac. Tá? Mas, cara, você tem que ter um herói. Você tá vendo que eu não tenho mais nenhum outro. Pado? Foquei no Mac e upei ele no máximo. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou focar no suporte. É sempre assim. Um DPS, um suporte. Aí, outro DPS, aí outro suporte. Entendeu? Você vai seguindo essa mecânica. E eu não tô mexendo com o lendário, pessoal. Não tô mexendo com o lendário. Então, essa é a dica fundamental. A dica de ouro pra você desenvolver nesse jogo, tá? Então, pega a visão. Por isso que eu tô falando pra vocês, não pular o vídeo. Assistir todo o conteúdo, porque eu passo dicas pra vocês. Tá? Tem muita gente que fala assim, Neno, como que monta um herói? Neno, como que equipe um herói? Como que explica? Cara, o pessoal não assiste os vídeos básicos. E se você passar pelo básico, você não vai aprender o avançado, cara. Porque vai faltar conhecimento pra ti. Belezinha? Então, agora, terminei o Mac, tem que upar ele? Não, não é preciso upar ele. Se sobrar a poção, beleza. Ah, falar nisso, cara. Eu tenho que comprar aqui no mercado. Ó, importantíssimo, cara. Compra recursos no mercado, ó. Sempre. Compra esses recursos aqui, sempre, ó. Compre sempre esses recursos. Loja de dinheiro. Vem aqui, compra tudo que você puder. Atualiza, tá? Aí compra runa, heróis, poções. Comprar tudo, tá? Todas as poções que você puder. Esses ovos aqui de três estrelas, recomendo que compre. Os de cinco estrelas, só se você tiver runa diamante sobrando. No meu caso, eu tenho bastante diamante, né? Então, tá tranquilo aqui. Mas guarde sempre, poupe sempre diamante. Cara, sempre vai aparecer um evento que você vai precisar de diamante. Então, poupe diamante. Não gaste à toa. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, essa runa aqui é muito boa comprar. Tá? Então, compre poção. Compra, ó. Subiu até 20, ó. Gastou 20 diamantes, ó. Pronto. Compra poção, compra-se vigor multibatalha. Importante você ir acumulando. Loja de arena, eu não tenho ponto. Mercado de evento, eu também não tenho nada. Então, não adianta, tá? Belezinha. Aí, eu vou mais uma missão concluída, tá? E eu posso aprimorar um artefato, né? Agora, é o seguinte, pessoal. Agora, vamos dar uma opada aqui na Liz, né? Eu preciso colocar a Liz. Eu tenho que upar a Liz agora e depois upar a outra Liz aqui pra fazer ela virar exclusiva. Então, tem que continuar. Tenho tiro pra dar? Onde eu vou conseguir isso aqui, cara? Usando os tiros, abrindo runa. Deixa eu ver. Vou abrir aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu acho que não vai ter heróis suficientes pra gente aprimorar lá. Mas, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver se dá pra treinar alguma coisa aqui. Dá pra treinar aqui, belezinha. Dá pra treinar um 4 estrelas. Dá pra fazer algum 5? Não, dá pra fazer uns 5 estrelas. Eu vou fazer o Lester aqui. Não, 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 não. Às vezes, aqui eu não posso usar. Então, não vou mexer. Tá? Então, agora, o que que eu vou continuar? Continuar na campanha, pessoal. Já upei. Agora, o que que eu faço? Dou um grau aqui no... Vou dar um grau no... Vou dar um grau no máquina. Colocar o máximo que eu conseguir. Tá? Vamos ver se eu tenho algum equipamento que eu posso colocar nele aqui. Tá? Equipamento aqui eu não tenho ainda. Equipamento aqui eu não tenho. Fica importante você farmar equipamentos pra ele, tá? Eu tô usando um set que não é apropriado pra ele ainda. O ideal é usar um equipamento que vai dar efeito de acerto, maestria. Efeito de acerto e maestria eu potencializo os danos dele. Mas, por enquanto, esses equipamentos são suficientes pra mim. Tá? Então, é aquilo que eu vou usar por enquanto. Beleza? Agora, vamos tentar dar uma equipada aqui nos outros heróis. Porque agora vai começar a ficar mais embaçado. Então, aqui, ó. A Hayley precisa de vida. Não tem equipamento de vida nenhum, ó. Não tenho set de vida. Eu tenho que farmar. A Hayley é vida até o tutano. Anto, velocidade e vida. PV e vida. A Liz, ela já tá equipada. O Lomas tá minimamente equipado, então tá dando pra passar, tá? A Olivia, deixa eu travar a Olivia, cara, que ela não tá travada. Deixa eu travar a Olivia. Deixa eu travar... Deixa eu travar essa Sinov também, que ela é muito boa, tá? Então, Sinov e Olivia são bons heróis pra você guardar. Pra você usar logo no comecinho do jogo que vão... Cara, vão ajudar muito a evolução da tua conta. Pensando em heróis épicos, tá? Heróis épicos. Cara, eu tenho excelentes lendários. Tem Ranringim aqui. Tem o Need Road. Cara, esses aqui carregariam a conta fácil. Só que eu não quero facilidade, tá? Eu vou com o mate aqui, que já é muito quebrado. E vou com o Lomas, que eu vou terminar essa campanha desse jeito. Pra mostrar pra vocês que dá pra terminar, beleza? Então, eu vou construindo os heróis. E sempre que eu for fazer construção de equipamento, eu vou trazendo os vídeos pra vocês, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vou continuar a campanha aqui pra terminar. E eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Beleza? Segura aí. Voltando aqui, pessoal. Finalmente terminamos aqui a fase 4.10. É aquele momento que você enfrenta a Luna, né? E aí libera a Torre da Marca, pessoal. A famigerada Torre da Marca, tá? Que é um dos maiores desafios do jogo, tá? E entenda. Esse desafio é extremamente importante, extremamente relevante. Porque é exatamente o local onde você vai conseguir cópias da Catarina. Essa que tá aparecendo na tela. Então, você vai pegar uma cópia da Catarina no avanço de campanha. Tá concluindo todas as missões com três estrelas. Você pega uma outra cópia da Catarina no avanço das missões do jogo, tá? As missões do jogo, essas que a gente está fazendo, tá? Você pega uma cópia da Catarina. Na campanha, concluindo com três estrelas, você pega a outra. E as outras quatro cópias você vai pegar aqui na Torre da Marca, tá? Então, os materiais que você vai obter aqui na Torre da Marca, elas vão ajudar você evoluir cada uma das marcas que existem no jogo. Nós temos marca vermelha, azul, verde e forte, tá? No caso, você sempre tem que verificar qual o teu principal DPS. Entenda, pessoal. No começo do jogo, nós temos uma técnica muito boa pra avançar, dar aquela ruchada no começo. Pra mim, não vai funcionar. Por quê, pessoal? Porque essa minha conta já é uma conta antiga. Eu tô jogando de maneira descompassada, não tô jogando ruchado. Mas pra você, dá certo. E eu vou explicar pra você aqui na teoria. Não vou conseguir mostrar na prática, tá? Na teoria, como que funciona? Deixa eu só concluir aqui, tá? Como que funciona, pessoal? Você começou a jogar? Deixa eu... Acho que eu tenho alguma coisa pra pegar aqui. Ó, eu vou pegar a Space, né? Não? Ah, não. Não terminei aqui ainda não. Tem alguma coisa pra pegar aqui, que é isso. Maravilha. Vou pegar mais uma peça aqui de equipamento, que eu vou colocar no Lomas. Tá? Vamos liberar essas expedições. Tá? Tranquilo. Vamos fazer mais uma aqui. Não tenho heróis suficientes. Bom, vou explicar pra vocês. Durante o jogo, você começa a jogar e você... Vai ruxando, vai ruxando, vai ruxando, vai ruxando. Você vai ter aqueles primeiros sete dias. Você vai ter a missão do Risonja. Se você terminar a campanha 1210, que é a fase aqui, ó. Fazer todas essas fases. Até chegar na fase inferno 1210, tá? Fazer a 1210 no inferno. Se você concluir ela em menos de sete dias, você vai ganhar um Risonja. Não importa se você faz com três estrelas ou não. Não importa. Tá? Muito importante que você termine a fase 1210. Então, dá pra fazer? Dá. Com esse time que eu tô te mostrando, dá pra concluir. Belezinha? E aí, quando chegar o momento que liberar, que você passar a fase que eu acabei de passar, que é a fase 4.10, aqui do modo difícil, vai liberar a torre da marca. Liberou a torre da marca, você tem a seguinte alternativa, pessoal. Você vai pegar o teu principal DPS, no caso aqui, deixa eu ver aqui se o meu principal DPS agora, no momento, é o Maki em que eu acho que ele é verde, né? Então, não, Maki... Ah, não, o Maki é vermelho. O Maki é vermelho, desculpa. O Maki é vermelho. Então, você vai pegar o seu principal DPS e os outros heróis que você puder colocar e você vai subir a torre no talo. Você vai subir até onde você consegue ir. Belezinha? Consegui subir, né? Aqui não importa o número de estrelas, você tem que passar dentro... As estrelas, não é que assim, não é que não importa. Aqui é... É você tem o mesmo sistema de estrelas, é verdade. Você tem que fazer a fase, tem que construir a fase sem ninguém morrer e você tem que fazer a fase dentro de 10 turnos de ação de chefe, tá? Então, eu recomendo aqui você ir, por exemplo, só com o Maki. Você vai só com o Maki, subindo, tá? Aí você subiu até onde você conseguir, só com o Maki, umpado no talo, beleza? Terminou, subiu a torre vermelha com o Maki, o que você faz? Você vai vir aqui nessa área aqui do jogo, que é a área de treino, tá? De treinar. E aí você vai regredir. Você vai ter 5 regressões gratuitas, pessoal. Você tem 5 regressões gratuitas quando você começa uma conta. O que você faz? Você vai regredir o Maki e aí você vai upar um outro herói de uma outra cor que seja DPS. Por exemplo, nesse caso, ó, eu tenho heróis aqui. Eu tenho o Maki que é vermelho. Eu tenho o Lomas que é azul, então eu poderia usar o Lomas de DPS. Eu tenho o Need Road que é, é... Mas nesse caso, pessoal, eu tenho a Ran Ridin. A Ran Ridin é melhor do que o Lomas, tá? Então, eu usaria a Ran Ridin, porque ela é lendária. Eu, tipo, desmontaria o Maki, uparia a Ran Ridin, subiria na torre azul. Aí, eu subo a Ran Ridin até onde eu consigo, beleza? Terminei, não consigo subir mais, tá? Aí eu vou refazer a regressão da Ran Ridin. Aí eu vou upar o Need Road. Aí eu vou upar o Need Road e vou subir na torre da força até o máximo que eu conseguir. Subir com o Need Road até o máximo que eu conseguir, beleza? Aí eu regresso o Need Road e aí eu vou upar um outro marca verde, por exemplo. Aí, por exemplo, nesse caso, o melhor herói DPS que eu tenho verde, ó. Eu tava deixando o Oboro, tá? Porque o Oboro é um DPS verde, por isso que eu deixei ele, ó. Deixei o Oboro e deixei o Lester, ó. Esses dois eu deixei travado, tá? Porque eu ia usar o Lester na torre da força e usar o Oboro na torre verde. Só que eu peguei a Greta na torre verde, que também funcionaria, tá? Então eu poderia usar a Greta ou poderia usar o Oboro também, que bate bem forte e ele bate em área, tá? Acaba sendo mais eficiente que a Greta, tá? E o Lester também bate em área, mas nesse caso o Need Road é melhor que o Lester. Então, usaria o Need Road, usaria a Ran Ridin e usaria, de repente, o Oboro na torre verde no lugar da Greta, tá? Aí você sobe com um, regressa, sobe com outro, regressa, sobe com outro, regressa, sobe com o último, regressa e depois você upa o Marking de novo, tá? Pra você cuidar continuidade na campanha, tá? E aí você, utilizando essa estratégia, você vai avançar pra caramba no desenvolvimento do jogo. Então, é a técnica que eu sempre uso pra avançar. Não tô mostrando aqui porque eu não tô ruxando, pessoal. Eu pretendo, lá na frente, na hora que eu tiver folgado, pra voltar a fazer esse conteúdo, eu vou tentar fazer uma conta do zero, com dedicação exclusiva, focada nela, jogando direto, tá? É... pra, inclusive, tentar pegar o risonja pra mostrar pra vocês que dá. Então, eu pretendo, mais pra frente, fazer isso na prática, tá? Hoje eu estou falando só na teoria pra você, a técnica que você tem que utilizar pra avançar na torre. Entendeu? Então, vamos lá na torre da marca agora, vamos tentar subir, tá? Não, se bem que eu vou concluir aqui, pessoal, o capítulo. Vamos concluir o capítulo, mais um pergaminho avançado, tá? E a gente já pega mais alguns recursos aqui, ó. Que a gente já concluiu. E aí, eu só tenho que fazer a fase 5.5 no modo difícil, tá? Mas eu vou avançar agora aqui na torre da marca, porque é importante que agora vai começar a pedir pra me avançar. Então, vou mostrar pra vocês a torre da marca, só com o menino, o menino máquina subindo, só pra vocês verem. É, pra vocês verem. Cara, ele 150, ele vai tranquilamente, tranquilamente, até a fase 16, 17, 18, de repente, de como você montou ele, ele vai sozinho, solando, tá? Até a fase 16, 17, 18, ele sola, tá? Então, você não preocupa com isso, tá? Então, essas fases no começo são muito fáceis de subir e, consequentemente, você vai subindo, vai ganhando recurso, tá? Então, vamos subir junto aqui, tá? Você vai ganhando essas pedrinhas aqui que são importantíssimas pra você evoluir a sua torre de talentos, tá? E eu vou falar a respeito da torre de talentos. Já falei nela quando eu falei da arena, tá? E agora a gente vai começar a falar, né, da torre de talentos pra upar heróis, né? Então, vamos subir até onde a gente consegue aqui com o Mac, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou subindo pra vocês não ficarem perdendo tempo vendo o vídeo. Eu vou subindo e quando eu travar, eu volto com o vídeo, beleza? Segura aí. E aí, pessoal, eu parei aqui na 14F, tá? Por quê? Porque o meu Mac não tá tão bem montado, não tá bem equipado, não tá upado, não tá da melhor maneira possível, mas foi o que deu pra fazer. E aí você vai fazer exatamente isso com os heróis, tá? Vermelho, marca vermelha, marca azul, e aí você, ó, subir 14 andares em uma torre. Você vai ter que subir no final, pessoal, 70 andares. Entenda o seguinte, 70 andares são 35 aqui, é... Na realidade, você vai ter que fazer 70... É, você vai ter que subir 70 andares, tá? Você vai ter que subir, é... São 35, 35, então pode ser 17, 18, 17, 18. Aí você fala, Neno, mas por que isso? Porque a última fase pra você pegar a Catarina, você vai ter que ter subido 70 andares na torre da marca, tá? Então, esse é o número. Então, ou você... Deixa eu fazer aqui, explicar pra você. Ou você sobe 17, 18, ou 17, 18, ou sobe 18, 17, ou sobe 20 em uma, não importa. A questão é que você vai ter que subir 70 andares. Aqui eu subi 13, então em tese pro número, eu terei que subir mais 4 andares, talvez 5, tá? Se for meu time mais forte, eu posso subir um pouco mais aqui, e eu tenho que fazer a mesma coisa nas outras torres. Isso lá pra concluir a missão de pegar essa Catarina aqui, pessoal. Essa Catarina aqui, né? Que você vai pegar na fase 36, conclusão do capítulo 36, tá? Aqui, pra pegar essa Catarina, você terá que subir 70 andares na torre. Então você tem, ó, eu tô no capítulo 15, tem muita coisa pra fazer ainda, muita coisa pra rolar. E você vai evoluindo, mas esse é o entendimento. Belezinha? Vou fazer o modo campanha difícil até o 5,10, e aí eu volto pra gente encerrar o vídeo, ou de repente dar continuidade, beleza? Segura aí. Então, pessoal, terminamos aqui a fase 5,10, pegamos os recursos, né? E aí, olha, juntamos três estrelas, e a gente tá mais um capítulo concluído. Então, deixa eu ver aqui o que eu vou pegar de recurso, esse recurso que eu não tô usando, tá? Aí, vamos continuar, eu já fiz a 5,10, já fiz algumas coisinhas aqui, né? De forma até antecipada. Produzi novos heróis. Aí, assim, ó, eu passei esse capítulo sem precisar fazer nada, né? Então, já até antecipei. Vamos ver o que eu tenho pra fazer aqui. Participar da arena, já participei. Andralis da torre, já evoluí. Ok, e aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer a 6,5, 6,10, templo 5 espacial, e desafiar, concluir o desafio de emblemas do andar 1, tá? Então, vai liberar isso aqui na hora que eu terminar a 6,10. Então, o que que eu vou fazer? Pessoal, vou seguir o fluxo aqui, vou pausar o vídeo, seguindo na moral, no mesmo jeitinho, sem mudar nada, daquilo que você tá vendo, tá? E aí, eu pausar o vídeo aqui, vou voltar na hora que eu tiver terminado aqui, pra entrar no templo. E depois eu pauso o templo, e aí depois eu vou fazer o andar dos emblemas, que é importante você verificar. Belezinha? Mas eu acho que eu não sei... É, eu vou conseguir fazer pelo menos um. Belezinha? Então, segura aí que eu já venho. Terminamos aqui, pessoal, a fase 6,10, né? A gente acabou de enfrentar a Amélia, e aí libera o desafio dos emblemas, como eu falei pra vocês, tá? Não consegui 3 estrelas, mas agora tá liberado dos desafios emblemas, e é onde você vai conseguir pegar emblemas para o teu herói. Inclusive, tô aproveitando o evento, né? Semana tá rolando evento duas vezes de emblema, então é excelente, porque você vai fazer uma corrida. Vale sempre lembrar, pessoal, que você só pode fazer essa fase com os heróis despertados, tá? Então, heróis que não estão despertos, você não vai conseguir. Então, vamos fazer aqui, solando, né, com o Mac, e vamos ver até onde a gente consegue ir, tá? Você vê que ele tá, nessa primeira fase, é bem tranquilinho, tá bem suave, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar vocês vendo isso, e vou acelerar o vídeo, tá? Pra que agora eu tô editando os vídeos, né, cara? Na realidade, é legal fazer. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Pra que você possa ver o conteúdo sendo realizado, mas não fique perdendo tempo, belezinha? Então, segura aí. É, pessoal, e aí a gente, né, fez os dois desafios, não conseguimos avançar, e com isso a gente para aqui. O ideal é que você agora, também, aproveita a oportunidade pra poder dar uma roxada, pra farmar mais e mais emblemas. Vale lembrar que os emblemas são essenciais pra evolução do personagem, tá? A personagem sem emblema não vai conseguir avançar na campanha. Belezinha, então, vamos concluir isso aqui, vamos concluir isso aqui. Agora, a gente tem que, fez o desafio dos emblemas, eu só tenho que fazer a tempo espacial 5 aqui. Belezinha? Então, deixa eu concluir isso aqui também, que é mais um desafio. Tem que melhorar um artefato de qualquer maneira. Vamos ver se eu tenho um artefato pra melhorar. Ah, eu acho que eu tenho esse artefato pra melhorar, então, eu vou dar uma melhorada nele aqui, só pra poder concluir a missão. Ah, artefato, o equipamento, né? A gente conclui a missão aqui. E, beleza, conclui a missão. Vamos fazer essa conclusão aqui também, pegar esse recurso, tá? E aí, temos conquistas pra realizar. Aqui também, eu não sei se tem heróis, acho que tem coisa aqui pra mim concluir. Sim, desafio do iniciante. Beleza, vou coletar isso aqui também. Tá faltando só, aprimora o talento de uma vez, né? Então, vamos aprimorar o talento dele, tá? Aqui, pessoal, nesse caso do MAC, eu vou colocar os talentos que são direcionados como os adequados, tá? Vamos colocar aqui, aumentar o ataque dele. Vamos aprimorar aqui, vou aprimorar aqui, vou aprimorar aqui, tá? Nesse começo, se eu gosto, eu vou colocar isso aqui, ó. Um nível só, pra eu poder ir evoluindo ele de uma outra forma, tá? Então, já fiz aprimoramento, coloquei os pontos que eu tinha aqui pra distribuir. Consequentemente, peguei, ganhei mais recurso, vai ter mais sumo pra fazer, tá? E aí, tá faltando muito pouquinho aqui pra mim concluir e pegar a Space, tá bom? Volto aqui no... Eu tenho mais tiros pra fazer. Vamos nos desejos excelentes, vamos abrir, né? 96 é o hit, vou puxar 22 aqui. Ah, eu acho que vai vir um herói épico lendário aqui. Veio épico vermelho. Ah, não, é verdade. Veio só épico vermelho. E aqui veio mais uma novidade com o Mobius. Maravilha. E é isso que a gente tem. Tá, com isso a gente pega mais uma conquista, tá? E eventos de iniciante, manual de crescimento, concluímos a campanha. Pegamos cinco fragmentos aqui. Torre da marca, já avançamos. Talento. Aprimori um talento da marca. É aqui, pessoal, agora que eu vou falar. Aqui nos talentos eu não tinha subido e eu falei que eu ia falar sobre isso. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Eu vejo muita gente fazendo besteira. Tá? Talento de classe, isso aqui você pega na arena, tá? Então você tem que subir, por isso que você tem que fazer arena. Você vai evoluindo, colocando os pontos nas diversas classes que a gente tem. A gente tem defesa, ataque e suporte e essas classes que você tem que ir upando. Então por isso que é importantíssimo você avançar na arena. Quanto mais você avança na arena, mais forte você fica. Então o que você vai fazer? Você vai ao pauta, leva 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí você volta colocando pontos aonde você achar que deve ser importante. Eu particularmente considero velocidade o status mais importante. Então foca em colocar 10 em cada um e depois focar em velocidade. Nessa velocidade e nessa velocidade. Tá? Então eu priorizo sempre essas velocidades para avançar. Tá bom? Torre da marca. Torre da marca, pessoal. Isso aqui é muita gente erra aqui. Muita gente. É o seguinte, pessoal. Você tem que fazer 40 pontos aqui para mudar para a próxima. Eu tenho aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que colocar 10, tá? 10 pontos. Vou tentar dar uma acelerada no vídeo, pessoal. Para vocês não ficarem perdendo tempo vendo isso aqui. Bom, não tenho pontos suficientes, tá? Então é 10, 10, 10, 10. E aí você pula para o próximo, beleza? Então nesse caso aqui eu vou colocar aqui. Então é o que deu para fazer. E assim você vai evoluindo. O teu personagem, o teu herói vai ganhando mais pontos. E ele vai ficando mais forte. Então o Almak melhorou a sua pontuação. Tem mais recursos. Vamos dar uma opada nele aqui. Pronto. Tá quase uns 150. E com isso você vai avançando. Agora vamos fazer o templo espacial 5, tá? Então o templo espacial 5 aqui eu vou fazer. Vou deixar gravando. E aí eu vou acelerar o vídeo, tá? Para que vocês possam ver como que eu fiz, tá? Vale sempre lembrar, pessoal. Tem vídeo no canal, tá? Falando a respeito do templo espacial. Belezinha? Então eu vou fazer aqui. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a campanha, eu vou tentar trazer o vídeo novamente pra vocês, pra comprovar que de fato dá pra fazer isso tá, e é na medida do possível que eu for evoluindo as contas essa conta aqui, eu vou trazer conteúdos relevantes nessa conta pessoal, que é o conteúdo que é pra aquele player no começo do jogo quando eu for montar o Mac, quem tiver o equipamento, eu vou desmontar ele, vou falar como que o Apple Mac, como que o Paliz, eu vou tentar fazer guias e tutoriais com esses heróis, tá, pra poder te ajudar, belezinha? Eu espero que você esteja curtindo os vídeos do canal, curtindo as séries de vídeos, tá, eu espero que eles estejam te ajudando, tá e de verdade eu peço, se você tá gostando do conteúdo, cara se inscreve no canal, dá essa força pra gente deixa um like no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho compartilha esse vídeo com teu amigo que de repente pensa em jogar também ou não conhece o jogo pra conhecer o canal tá, e de verdade pessoal continue nos apoiando, tá deixa o like, comentário e ative o sininho de notificação pra ser informado e se inscreva no canal pra fortalecer isso ajuda bastante o nosso desenvolvimento, beleza? então é isso pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, né, e fiquem com Deus e tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui, tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL